A garota e cova, hein? Vamos lá, não sei como é que é, como é que é? É nóis Tá gravando? Tá gravando? É do horror que a gente dança A dança é o dia que ele é Só não deixa o fogo do amor apagar 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 É do horror que a gente dança A dança é o dia que eu conheço Não sei a letra, não sei a letra Só não deixa o fogo do amor apagar 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 Não sei a letra, não sei a letra, não sei a letra Só não deixa o fogo do amor apagar 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 Até dia tanto amar Fiz também a pele de chinilha Fui criança pra gente adorar Tudo no seu fogo do amor apagar Você não gosta mais de mim Só não deixa o fogo do amor apagar Que é assim como um povo que dá valor Ninguém acha que a vida é mesmo assim Karalza, cruidar o sofredor Ninguém vai amar Coração Coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baian, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Imaginei, nosso amor não fosse se abagar assim Pouco tempo, muita história pra contar Hoje a chuva me acalma e também me faz lembrar E se hoje ela se foi, amanhã irá voltar Na memória um sorriso, um bilhete de amor Agir sempre com você e bebe aonde você Ô, Lua Branca, seja minha amiga Grava ela com paixão, diga Não, 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 não Ô, Lua Branca, seja minha amiga Não, 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 não Má, diz a ela queima Eu sempre estarei em paz Sempre ao seu lado do mar Como eu sou em paz Diz na alaquema Eu sempre estarei em paz Sempre ao seu lado do mar Como eu sou em paz Você é assim Algo especial pra mim Eu assumo toda culpa Só pra te fazer feliz Você é assim Algo especial pra mim Eu assumo toda culpa Só pra te fazer feliz Valeu, valeu, valeu Show de bola, parceria Nada de skate e seja feliz Eita, não chutei nada Quantos vídeos